Olá pessoal, estamos em mais um Portal na Cozinha e hoje vamos gravar uma receita tradicionalíssima italiana, que é o espaguete a carbonara. Receita simples e que agrada a todos. Vamos aos ingredientes? O nosso primeiro passo é cozinhar o macarrão, então vou dar umas dicas para a gente cozinhar esse macarrão, para ele não ficar grudento, para ele ficar bem soltinho. A água já está bem fervendo, nós vamos colocar um pouco de sal na água e vamos colocar nosso espaguete sem quebrar, tá gente? Inicialmente ele não vai caber na panela, mas a gente vai cozinhando ele assim um pouco, ele vai dobrando e já já ele está todo dentro da panela. Depois que o nosso macarrão está todo dentro da panela, nós vamos mexer nele bem aqui para que ele cozinhe por igual. E vamos observar muito o tempo de cozimento desse macarrão. Nós precisamos tirar ele antes que ele esteja pronto, porque até a gente finalizar ele vai chegar no ponto desejado. Enquanto o macarrão cozinha, nós vamos fritar o bacon. Aqui nós temos 200 gramas de bacon em pulso. Nosso bacon está fritando para a gente reduzir um pouco de gordura dele e lembrando sempre de mexer o macarrão para que ele cozinhe por igual. Agora nós vamos preparar o recheio do nosso macarrão. Então aqui a gente vai colocar um ovo inteiro e um ovo. Eu vou colocar só a gema para ele não ficar com aquela aparência de omelete. E aí agora eu vou temperar com a pimenta-do-reino e aqui vou usar sal rosa. Lembrando que não vou usar muito sal porque o nosso queijo já tem sal e o bacon também já é salgado. Então aqui nós vamos bater os ovos, já com tempero, e colocar o nosso parmesão. Nosso bacon já está bem fritinho, já reduzimos todo o óleo dele. Agora nós vamos escorrer o nosso macarrão. Não vamos lavar ele não, vamos usar ele quente e vamos misturar ele aqui nessa mistura. Aí o pessoal pergunta, mas no ovo cru? É, o ovo vai cozinhar aqui agora, com o calor do macarrão. E para finalizar o nosso bacon. E agora eu vou colocar só uma salsinha aqui. Então está pronto, gente, muito simples de fazer o nosso tradicional espaguete a carbonara, uma receita típica italiana. Gostaram da receita? Então curta aí, compartilhe, comente. E pode mandar também sugestões de receitas para fazermos os próximos programas. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.